O Festival de Música de Matão já é tradição. 19 inscritos irão participar dessa vez. O Helio Floriano vai falar um pouquinho pra gente. Bem, mais um super festival, pelo que tudo indica, com 19 inscritos, né Helio? Com certeza. Assim, houve bastante procura. O pessoal de Matão está participando bem, né? Os grupos, os novos artistas estão sempre, assim, prontos para se apresentar nos eventos da cidade. E o festival esse ano, como todos os outros, serão em duas etapas, né? Uma etapa vai ser agora sábado, dia 24 de agosto, a partir das 8 horas, no espaço Mandala Eventos, né? Antiga Chopperia e o Barril. Serão nove, aliás, oito apresentações no sábado e serão onze apresentações no domingo, dia 25 de agosto. Para a pessoa que quiser acompanhar esse evento, o Helio, tem que tirar convite antecipado, como que funciona essa parte? Não, não. Não haverá necessidade de uma retirada antecipada de convite, não. A entrada é sempre franca, né? Estão convidando o pessoal de Matão. O pessoal estará lá, com certeza, os grupos, os familiares, os amigos, para fazer, mais uma vez, um excelente evento. Qual será a premiação desse ano? Isso, a premiação serão três mil reais, subdivididos em, primeiro colocado, mil e duzentos reais, segundo colocado, oitocentos reais, terceiro colocado, seiscentos reais. Aí haverá duas premiações extra, de duzentos reais cada uma, para a melhor performance artística e aclamação pública espontânea. Todos os participantes receberão um certificado de participação e os premiados ganharão um troféu, um troféu de participação, um troféu esse ano, um troféu modelo especial, que eu mesmo confeccionei com sucata, de metálicas, né? Então será assim, não só um troféu, como uma escultura, alusiva à premiação do festival desse ano. Dia 24 e 25, sábado e domingo agora? Isso, dia 24 e 25, agora de agosto, né? A partir das oito horas da noite. Então a gente pede, pessoal de Matão, compareçam, que vocês vão gostar.